O meu modo de me organizar pode não ser o seu modo. E é justamente por isso que o Vamos Conversar vai falar de organização pessoal. Vamos lá! Sabe customização? É mais ou menos isso que eu vou falar pra vocês. É muito importante se organizar. É muito mais fácil levar uma vida num ambiente organizado do que num ambiente desorganizado. No entanto, as formas de se organizar, elas precisam combinar muito com a pessoa que está organizando. Existem aquelas frases de efeito que os pais falam e devem falar, o quarto é seu, mas a casa é minha. Lógico, isso é necessário. Os pais precisam ajudar nessa organização. Mas não adianta impor, muitas vezes, o seu método de organização a uma outra pessoa. Crianças precisam se conhecer e, após isso, criar métodos de organização. Muitas vezes os pais criam rotinas para as crianças. E criam rotinas pensando no seu sentimento e na sua forma. Você chega em casa, você toma banho, em seguida já faz a sua tarefa, depois esquecem que aquela criança, aquele jovem, pode ter, por exemplo, um sono fora do comum logo depois do almoço. E fazer a tarefa nesse horário pode não ser o melhor negócio. Da mesma maneira, falamos, chega em casa, monta sua mochila de amanhã, porque já fica mais fácil. Fica mais fácil para algumas pessoas, para outras não. Os adolescentes, principalmente, eles têm uma forma de se encontrar no espaço. Vejam, voltando à frase, o quarto é seu, mas a casa é minha. Eles precisam respeitar, é lógico, um padrão de organização que vem daquela figura de pai e mãe. Não é disso que eu estou falando. A forma de organizar aquele espaço diz muito a respeito do adolescente, da criança. Quando eu dou ao meu filho, seja ele bem pequeno, seja ele quase adulto, a possibilidade de pensar nas formas de se organizar, eu estou entregando também para ele a confiança. Eu estou entregando para ele aquela coisa de, eu tenho certeza que você vai conseguir. Vamos nos organizar, vamos ficar juntos para descobrir o seu jeito melhor de fazer isso. Isso dá uma confiança, uma boa sensação de que eu vou conseguir, mas não estou sozinho para conseguir. Então, da mesma maneira que fazemos quando adultos, eu prefiro organizar a minha roupa por cor, ou eu prefiro organizar o meu tempo pelo dia de amanhã, eu preciso dar à criança e ao adolescente essa possibilidade de entender o seu tempo, de entender o seu ritmo e a sua forma de aprender para depois montar um sistema, um esquema de organização. Com certeza você vai se interessar. O tema do próximo programa vai causar na web. Vamos falar sobre a palmada. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto